A Polícia Militar apreendeu, ó, maconha e crack na noite dessa segunda-feira no leste de Minas. Os entorpecentes foram localizados no bairro Jardim Veracruz, aqui em Valadares. O Tomás vai contar... Ué, tem stand de trem ali? Nossa, o Deus. O Tomás vai contar pra gente aí a quantidade de coisa que apareceu na imagem ali, Tomás? Você viu aí a quantidade de materiais apreendidos pela Polícia Militar? Foi isso. Isso foi a noite de ontem, onde o patrulhamento de rotina que a polícia fazia na região do bairro Jardim Veracruz. Ao passar pela rua Martins de Souza, viu esse rapaz, né, que estava parado pela rua, mas ele também, a rua Martins Afonso, só corrigindo, ele também ao ver a Polícia Militar não ficou nada satisfeito e saiu correndo pela rua e desapareceu, mas deixou um rastro aí de drogas. Então, espalhadas pelo chão, a polícia recolheu aí 98 buchas de substância semelhante à maconha, também um tablete de substância semelhante à maconha também e cinco porções aí de crack. Num outro pote, a polícia encontrou uma substância semelhante ao ácido bórico e também uma balança de precisão e vários pinos de cocaína, e esses pinos estavam vazios. Então, tá aí a polícia fazendo a apreensão de todo esse material que foi entregue na delegacia de governador Valadares para o delegado de plantão, né, das providências cabíveis, mas se alguém que foi, é, acha que perdeu isso aí, pode na delegacia reclamar que tá lá, viu, Nico? É, olha o tanto de coisa aí, tira aí pra mim aí, Bebiano, o crédito, daqui a pouco o Tomás tá de volta. É, tem, 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 tem porção maior, né? Isso é tudo da mesma droga? Parece, parece que é, é, que esse, não, isso não é rapadura, não. Não, isso não é rapadura, não. Rapadura, não, vem com essa, não, eu que conheço rapadura. Isso é trem ruim. Rapadura, não, pô. É, esse, esse, o povo vai mexendo com esse trem errado, achando assim, ah, vai dar certo, eu vou fazer a correria, eu vou ganhar dinheiro. Final das contas, meu amigo, termina desse jeito aí, ó. Gastar com os advogados ainda, que não tem nada com isso, né? Os meninos têm que sobreviver e pagar os financiamentos de carro deles também, né? Fazer o quê? Tá, 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 tá.